Nesta luta para a gente fazer a transição da ditadura militar para um Estado democrático de direito, ela tem sido muito longa e muito dolorosa. E muitas das agressões aos direitos humanos que são perpetradas hoje têm uma raiz na ditadura, seja no modus operandi, seja em certos agentes, seja em certos conceitos, conceito tipo assim, conceito bandido bom e bandido morto, a polícia tem direito de torturar, ele merece a tortura, e outra coisa, a polícia militar ela é o instrumento dessa, para a ordem ela tem que matar e impor, não tem diálogo. Segundo, você às vezes, quando a comunidade às vezes tem um alimento que cometeu algum crime, às vezes expune a comunidade pelo tipo de repressão que eles fazem, isso é coisa da venda ditadura. Essa coisa de assassinar, seja uma pessoa que eventualmente tenha cometido um crime, seja inocente que não tem nenhuma razão de ser, mesmo porque tenham cometido um crime e não lhe dá liberdade para assassinar ninguém, mas depois o agente público, a polícia, literalmente forjar autos de resistência, elaborar óbitos, atestar de óbitos falsos, contar historias, isso é coisa que veio com a ditadura. não que antes da ditadura não houvesse assassinato de pessoas que eles considerassem criminosas, mas não tinha essa preocupação nem de maquiar, nem de esconder, nem nada, era uma coisa assim como se tivesse na marginalidade, uma luta lá onde ninguém tomava conhecimento. Então quando você institucionaliza isso com a ditadura, você supera a ditadura, mas as instituições que fizeram essas práticas, elas continuam mesmo no processo democrático atual a fazê-la. Claro, em menor escala, porque existe o movimento de direitos humanos, existe a cidadania, existe o nível de atuação independente da justiça, pelo menos de muita gente da justiça, e a opinião pública que é contrário a isso, então um certo grau de opinião pública, pelo menos, Então você tem um grau de restrição para a generalização dessas coisas, mas uma parte da prevalência hoje de certos tipos de práticas de agressão de direitos humanos que são herdadas da ditadura é exatamente porque nós não trabalhamos a memória, nem a verdade e nem a impunidade. como nós não trabalhamos a memória daqueles fatos, então fica parecendo que o que aconteceu é natural, um embate entre quem era contra e a favor da ditadura, não, não foi, não era assim, não, foi um embate do Estado contra cidadãos e comunidades que se levantaram contra a opressão, essa que é o discurso, mas não é, isso não é visto. E segundo, a história das pessoas e das coletividades e das classes que lutaram por isso não é contada adequadamente, então você não passa. E a história da repressão tal como ela aconteceu também não é contada, então fica uma dívida, ou seja, um gap aonde é um lápis de memória esquecido, que dificulta você levantar alternativas hoje. Pois bem, olha, agora é por isso que quando a 8ª Conferência Nacional de Direitos Humanos colocou no 3º Programa Nacional de Direitos Humanos o eixo de direito à memória e à verdade, isso foi um corte fundamental, isso foi em 2008. A partir daí surgiu o projeto de lei que cria a Comissão da Verdade e depois em 2011 ele ele é votado, cedereu, 2010, 2011 ele é sancionado, cedereu, e é instalada a Comissão, cedereu. Então, você vê, em 2012 é instalada a Comissão, desculpa. Então, veja bem, você tem um fato novo nessa luta, que durante muitos anos foi uma luta de grupos minoritários, era de ex-presos políticos que fizeram a denúncia de tortura, era o pessoal que depois foi para os grupos de tortura nunca mais, que continuaram essa luta, e de só milhares de mortos desaparecidos que nunca abandonaram as bandeiras. Então, em função dessas lutas e de um ambiente democrático, também criou a Comissão da Anistia, a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, que em boa parte levantou do esquecimento esses fatos, as agressões aos direitos humanos e, particularmente, aos lutadores e lutadoras que lutaram contra a lutadura. Só que agora nós vamos fazer uma síntese. De um lado nós vamos esclarecer o que não está esclarecido e fazer uma síntese histórica, identificando as razões do que aconteceu, os agentes que estão envolvidos, os agentes públicos e privados, os locais, os nomes, para a gente fazer um relato histórico que seja mais próximo da verdade, factual, empírica. E, ao mesmo tempo, ter um grau de elaboração da narrativa que seja capaz de ser lida pelos próprios, pelos novas gerações, as gerações atuais e ser entendida adequadamente, se entendeu? É por isso que há resistência em alguns setores que é sobre a Comissão da Verdade. Porque vai ser recontada a história. E, para ser recontada a história, nós não nos basta a Comissão da Verdade, a Comissão Nacional do Lado, com sete membros, tantos assessores, nós precisamos de mais gente. Nós precisamos de um movimento social, assim como houve um movimento pela anistia, assim um movimento contra a tortura, um movimento pela Constituinte, um movimento pelo voto a Presidente da República, pela direta já. Nós precisamos de um movimento pela verdade, memória e justiça. E é por isso que há uma proliferação de comitês, fóruns coletivos, comissões da verdade, memória, justiça e tal. E é por isso também que o grande passo adiante agora é que as grandes organizações da sociedade estão assumindo isso como bandeira deles. Então, a CUT assumiu. A CULUTAS assumiu isso. Entendeu? A CONTAG, o MST assumiu. Constituinte uma comissão camponesa da verdade. Então, você tem uma proliferação de iniciativas de várias organizações da sociedade, além de universidades, de pesquisadores. Então, está um humus muito adequado para crescer as novas elaborações, os novos conceitos. Por outro lado, até hoje, veja bem, desse trabalho que nós estamos aqui na Secretaria de Direitos, nós incentivamos esse trabalho, nós ajudamos, apoiamos, e ao mesmo tempo também nós fazemos nossas pesquisas, publicamos livros, incentivamos também que os outros se façam. O que é que está havendo? Na verdade, está constituindo um movimento nacional pela memória, verdade e justiça. E esse movimento, ele, de um lado, ele cobra da comissão da verdade que ela cumpra o seu papel histórico. Por outro lado, ele próprio faz o papel de revelação da verdade. Então, vou te dar um exemplo. Tem a comissão da verdade aqui da UNB. Então, ele está analisando como é que morreu a Anísio Teixeira, que é fundador da UNB, a suspeição de assassinato. Como é que morreram os três líderes distantes aqui, entendeu? Que foram assassinados e estão desaparecidos. que é a Ieda Santos, que é o Andestino Guimarães, que é o Paulo Celestino. Então, como é que eles tiraram mais de 300 professores da universidade, centenas de estudantes dispulsados aqui da UNB, 20 anos sob o domínio de um coronel, a UNB ficou sob intervenção militar. A história tem que ser contada. Agora, se você tem particularidades assim, você tem objetos locais, mas são muito importantes para compor a história geral. Então, vamos dizer assim, vamos dizer que lá em Nova Iguaçu, o centro de referência de direitos humanos, os batalhadores da igreja, alguns sindicalistas, estudantes, queiram assumir essa luta. Não tem burocracia não, vamos construir um pequeno comitê, vamos fazer uma ação de passar filmes, discutir livros, ouvir pessoas que participaram do evento, entendeu? Porque lá também houve transgressões de direitos humanos. Lá a ditadura perseguiu, assassinou e torturou. E lá também tem elementos simbólicos, que são muito importantes para o significado, como é a figura do Dom André, não importa. Então, eu acho o seguinte, que isso é um exemplo local, mas eu dei o exemplo do NB, o comitê de Manaus já fez um relatório sobre atrocidades contra os Weimiri Atuari, que a ditadura praticou. Produziu um relatório, entendeu? Vários estão produzindo relatórios. Sabe por quê? Porque é uma forma de você colocar para fora algo que está escondido. E o que está escondido e está sendo revelado é muito mais grave do que nós imaginávamos. É muito maior do que nós já revelamos. Não só em termos de tortura, de assassinato, de agressão aos direitos civis, entendeu? De você usar o aparelho do Estado em benefício de uma minoria e massacrar a maioria. Então, tudo de cassação de direitos. Então, isso tudo precisa de um discurso coerente para mostrar o seguinte, a ditadura militar foi muito severa, muito ampla, e muito penosa para o povo brasileiro. Por isso que nós não queremos que isso se repita. Tá bom. E eu agradeço, né?